Já sei, já sei, pera, pera, pera mamãe, já sei, já sei o que eu faço Já sei, olha esse livrinho daqui, é mesmo um livro Olha só a letra do robô, é a letra R, que é a letra R E lá vem o A, o A, o A, o A O bicho tem a letra A, o A, o A, 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 a Lá vem o Viking, o Viking que é, o Viking Deu pra ele o V e o cara deu o I Quem é esse? É o I no I O I no I, ele é o I no I Ele mora no Gênio E depois Rami Pera, e depois Rami Pera, e depois Rami É o I no I Obrigado.